Saiu na Bloomberg que a Embraer estuda a venda de jatos regionais E2 para Latam e Kohl. Sim, saiu em um jornal e essa notícia mais parece aquela azul, vai comprar a Gol. Vamos entender que talvez tenha uma coisa que vai te surpreender nessa notícia. Isso que recentemente o próprio CEO da Gol já falou que a empresa não tem interesse em comprar outros tipos de aeronave que não seja ali o Boeing 737. Afinal de contas tem muito ainda para receber e o que todo mundo sabe também desde 2001 que foi quando a empresa surgiu com esse modelo aí. Não vem falar daquele 767 que ela chegou a operar porque na verdade pouquíssimas pessoas lembram disso aí, né? Oriundos da Varig. Isso aí é uma outra história. O negócio da Gol é 737. E o mais surpreendente para mim dessa notícia é que de acordo com o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, a empresa está em negociações para vender jatos regionais E2 para o Grupo Latam e a Gol Linhas Aéreas. Olha, olha, o mais surpreendente para mim é justamente que a Embraer tem uma descrição na hora de fazer as suas negociações e agora por se tratar de empresas brasileiras, se é que está rolando mesmo esses boatos todos aí e também a Latam não é exatamente uma empresa brasileira, né? Tem um pedaço que é, outro não é. E aí surge essa notícia no mínimo curiosa. Vamos tentar entender um pouquinho melhor comigo o que está rolando aí. De acordo com o Gomes Neto, a Embraer pretende dobrar a receita anual de 10 bilhões de dólares, para 10 bilhões de dólares no caso, até o ano de 2030, daqui a 5 anos e meio e as empresas brasileiras ajudariam a fazer esse negócio, mas até que ponto isso é verdade? Eu falo porque é tão complicado a gente saber o que é verdade e o que é mentira hoje em dia que... Enfim, né? No segundo parágrafo diz assim, que os Jatos E2 preenchem uma coluna entre aeronaves menores e maiores. Isso, para quem não entende aviação, realmente fica, nossa, mas é verdade. Para a gente que gosta de aviação, é entusiasta, sabe muito bem como é que funciona e as companhias aéreas desejam aumentar a sua capacidade em meio às restrições de oferta de aviões maiores e de fuselagem estreita, avião de um corredor. Mas eu já falei sobre isso, o mundo da aviação sabe dos atrasos que tem em aviões, não somente da Boeing, da Airbus e, claro, da Embraer justamente devido ao quê? Aos atrasos dos fornecedores que fabricam esses componentes, esses sistemas e quando eles mandam para essas empresas montarem seus aviões, Embraer, Boeing, Airbus aí. Só que na mesma entrevista, Neto afirma que a cadeia de abastecimento da Embraer só vai normalizar em 2026. Ou seja, ao mesmo tempo que ele confirma que está negociando ali, eles também falam que estão atrasados e, como eu falei, não é nenhuma novidade. Portanto, eu acredito, ao que parece, a Embraer está menos atrasada nesses quesitos aí, pois ela está ofertando aviões para os seus possíveis clientes, prometendo entregas, acredito, dentro do prazo previsto. Gente, não é que eu ache ruim as empresas brasileiras comprarem aviões da Embraer, seja Latam ou Gol, não é que eu ache ruim. Mas aqui, não faz o menor sentido para quem acompanha, quem gosta do mercado de aviação, tá? Pô, vai ser legal ver o Embraer na Gol, claro que é legal, mas assim, não é assim que o futuro está nos levando, entendeu? É legal para quem quer tirar foto, para quem quer colecionar voos em aviões com companhias diferentes. Mas não é o que o mercado dessas duas companhias mostra. Não faz o menor sentido por coisas que eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, especialmente em relação à proposta dessas companhias aéreas e aos custos operacionais que vão aumentar bastante caso elas venham a adquirir essas aeronaves. Ainda mais a Gol, que está em recuperação judicial devendo até as cuecas. Mas já que é para falar, vamos falar então qual seria essa possível troca. Bom, a Latam tem vários Airbus A319 mais antigos, alguns ali próximos já dos 20 anos de utilização. Ela já devolveu alguns mais antigos. Esses configurados para 144 assentos. A configuração do 195 E2 também pode chegar aos mesmos 144 assentos em classe única. Se tratando de Latam e de Brasil, acho que classe e aperto não é exatamente um problema para a companhia aérea. Na verdade, os passageiros aqui se lasquem. Os grandes aviões do grupo Latam são Boeing. É, você não sabia? Já os aviões de um corredor são todos Airbus de qualquer das subsidiárias da Latam. Qualquer uma. Portanto, ir para uma nova fabricante aumentaria muito os cursos de treinamento, manutenção, peças, entre tantos outros. A Latam é um grupo, gente. Um grupo tem em diversos países aqui da América do Sul. Na minha opinião, minha opinião, minha opinião, tá? Até faria sentido trocar quem? Os A319 da Latam Equador, que são quatro. Eu vou te explicar por quê. Quem já foi ao Equador sabe da geografia do país. E um avião mais econômico poderia sim gerar mais lucro em um prazo mais curto do que trocar, por exemplo, com outro Airbus. Seja lá o 319neo ou pior ainda, o 320neo. O Equador é um país que tem muitos aeroportos em altitudes. Portanto, uma aeronave precisa de mais pista, tanto para pousar quanto para decolar. E o E2 tem essas capacidades, assim como o A319, mas ao mesmo tempo também no Equador, é muito fácil você se deslocar de ônibus pelo país. Eu fui lá, se quiser, confere no meu canal de viagens, tem essa viagem pelo Equador, eu garanto para vocês. E passagem aérea não é um negócio muito barato no Equador. Pode ser uma pinção, mas dificilmente a Latam vai comprar para só enfiar no Equador. Vamos ser bem realistas, né? Já os 700 da Gol estão configurados para 138 assentos. E acredite, já foi pior, sim, isso é uma melhoria, pois eles já operaram com 144 assentos. Portanto, poderia também ser uma troca pelos 195 E2, que tem a mesma capacidade em classe única, também não é um problema. Gente, a Gol opera esse tipo de avião em rotas com demanda menor e em pistas com menor capacidade para receber um 800 lotado, aquela coisa, gente. Pista e demanda. A situação da Gol também para alugar ou comprar aviões da Embraer é bem mais enrolada, né? Pois tem toda aquela questão da recuperação judicial, dívidas bilionárias, e não faria o menor sentido comprar um novo tipo de avião neste momento. É o mesmo caso da Latam. E ainda mais porque a Gol já falou que não tem interesse. A Latam nunca falou, olha, não tem interesse em comprar. A Gol já afirmou, olha, não tem interesse em comprar outros tipos de aeronave. A Latam tem vários tipos de aeronave, entre Boeing e Airbus. Já os E2 da Azul estão configurados ali para 136 acentos. Ou seja, não é uma grande diferença caso a companhia perca ali seus 8 acentos, né? Faz diferença? Faz. Mas não tanta diferença de sair de 144 para 136, se for essa configuração que um dia a Gol e a Latam vão utilizar se comprar esse avião. Suposições. Gente, o 395 E2 é capaz de voar em praticamente todas as rotas do Brasil. Um dos voos mais longos, inclusive, é entre Boa Vista e Campinas, cerca de 3.300 km. E a autonomia do 2 é de 4.600. Claro que não podemos comparar com o 320 Nel ou o Max, que ali, eles são outro tipo de aeronave. Uma categoria acima de capacidade, de alcance. Normalmente, essa rota também é feita aí pelo Nel da Azul. Mas pode enfiar a Embraer, que está tranquilo. Claramente, o avião da Embraer é excelente. A Azul, com certeza, teve seus benefícios na hora da compra. É só dar uma pesquisadinha no Google. Você vai descobrir o porquê. Mas, com certeza, as outras companhias não compraram por razões, no caso, delas. Simples. Mas essa notícia é, no mínimo, curiosa para não falar estranha. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa notícia? Ou o que você achou que vai acontecer? Não adianta falar Ah, porque eu quero que é maravilhoso. Dá uma explicação boa. Faz um comentário legal aí para a gente. Latam e Gol. Realmente tem interesse em comprar aviões na Embraer nesse momento? Ou não? Especialmente porque o cenário é completamente desfavorável para isso. E não podemos esquecer que o dólar também anda subindo porque estão falando algumas bobagens por aí. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, você já sabe. Você pode deixar um like. Você pode se inscrever. Você pode até compartilhar. Você pode assistir os meus vídeos dessa última viagem que eu fiz no canal Mochilando na Maionese. Eu convido para conhecer o meu outro canal lá. Vamos chegar lá aos 15 mil inscritos ainda esse ano? Tomara. 15 mil inscritos esse ano. Amém. Então, forte abraço. Tchau.